O estudo do efeito da adição de nanocristais obtidos a partir de fibra de sisal na resistência à corrosão de depósitos de zinco. Serão abordados um breve resumo da pesquisa, seguida por uma introdução e depois uma explicação dos materiais utilizados da metodologia adotada. Depois serão mostrados os resultados obtidos e uma discussão sobre o que foi observado experimentalmente, concluindo a pesquisa. A corrosão é um dos principais agentes de degradação das propriedades de um metal e por isso são feitos revestimentos na superfície dele para aumentar a vida útil dessas ligas, utilizando por exemplo zinco e zinco-níquel. O objetivo da pesquisa foi estudar a influência que os adjetivos no banho eletrolítico da eletrodeposição tem na resistência à corrosão de uma liga metálica. Para isso foram utilizados nanocristais obtidos a partir da fibra de sisal e feitos testes, sinalizando a eficiência de deposição e a taxa de corrosão do metal. Os resultados confirmaram a tese de que esse adjetivo realmente aumenta a resistência à corrosão de um metal. A corrosão é uma detauração de um material, geralmente metálico, por ação química ou eletroquímica do meio ambiente agindo nele, associada ou não aos fósseos mecânicos. Ela é uma das principais responsáveis pela altergradação das propriedades de um metal, por isso aumentar a vida útil das ligas metálicas tem uma grande importância na indústria, pois a perda da propriedade significa aumento de custos. Com isso, os depósitos são utilizados para aumentar a resistência à corrosão dos metais, porque eles atuam como um revestimento do substrato metálico. Serão estudados aqui os depósitos de zinco-níquel, que têm uma maior eficácia de deposição através da eletrodeposição. Nada mais é do que um processo que usa um estímulo elétrico para formar a camada sobre o substrato, que está imerso na solução eletrolítica. Os depósitos de zinco-níquel são amplamente utilizados na indústria automobilística de petróleo e gás e aeronáutica. Assim, aditivos que aumentam a resistência à corrosão são importantes, já que podem tornar o processo mais eficaz e o produto final mais durado, ainda mais considerando a criticidade das peças e o ambiente em que a liga é utilizada. O uso dos nanocristais obtidos a partir da fibra de sisal é um exemplo de aditivo e foi utilizado no banho eletrolítico em questão, com o objetivo de melhorar as propriedades do depósito, como aderência, resistência à corrosão e eficiência de deposição. Primeiro foram preparados banhos eletrolíticos adicionando o aditivo, que resultou em soluções com diferentes concentrações do nanocristal. Depois, os corpos de prova foram feitos usando chapas de aço e um fio de cobre, que era soldado e agia como condutor elétrico da fonte até o corpo de prova. Depois, a gente tinha o lixamento para retirar as camadas de proteção comerciais da chapa. No ensaio de eletrodeposição, o corpo de prova era colocado na solução eletrolítica desejada, e foi adotada uma densidade de corrente e um tempo de eletrodeposição fixos. Então, eram realizadas as etapas de costa de dada, medindo a massa do corpo de prova antes e depois de eletrodeposição e analisando a taxa de corrosão ao longo do tempo, através da perda de massa do corpo submetido em uma simulação do meio corrosivo. Os resultados obtidos podem ser observados nas tabelas específicas para cada concentração de nanocristal e mostram que, de fato, tem uma maior resistência à corrosão e mostra que tem o banho eletrolítico com o aditivo. Assim, pode-se observar que a adição do nanocristal no banho eletrolítico, além de aumentar a resistência à corrosão do depósito de zinco e níquel, quando comparado ao banho sem o aditivo, ele também melhorou as características do depósito. E isso se dá porque os nanocristais tornam o depósito mais compacto, o que resulta em uma menor área superficial exposta ao meio corrosivo. Além disso, por conta de sua pequena dimensão, os nanocristais preenchem os defeitos da estrutura, como poros e fissuras, o que possibilita que a superfície se torne ainda mais uniforme e compacta. Algumas bibliografias também sugerem que nanopartículas, como os nanocristais em questão, formam uma barreira contra a corrosão, por serem insolúveis no meio corrosivo, diminuindo a área de depósito que sofre corrosão. Para a escolha do nanocristal, foi considerada a aula de disponibilidade do composto na região e o seu baixo custo. Foi notado também o comportamento não linear entre o âmbito da concentração e a diminuição da taxa de corrosão, percebido pela análise de que a concentração de 10% teve o melhor resultado da resistência à corrosão com a menor taxa de corrosão no decorrer do tempo, sendo então uma evidência da existência de um ponto ótimo de concentração. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.